Um dinossauro jogando aqui o Skid Game, Exa Games, Hot 6, como você quiser chamar aí, beleza? Então vamos nessa, porque um dinossauro, o Roblox tentou, não conseguiu, o Noob tentou, não conseguiu. Então vamos ver se um dinossauro consegue, né? Vamos ver aqui. Vai, dinossauro, a gente tá colocando todas as suas expectativas, não, a gente tá colocando todas as nossas expectativas em você, dinossauro. Vamos nessa. E o cara lá no fundo falou, vamos nessa, né? Total sentido, ok. Vamos nessa, dinossauro, estamos confiando em você, lembrando, tem vídeo todos os dias aqui no canal. Dois vídeos por dia, umas horas da manhã e outra, uma da tarde, então não perca aí, ok? E se continuar dando certo esse estilo de vídeo, a gente vai fazer três vídeos por dia, e se continuar dando certo também, as três vídeos por dia, vamos pra quatro e depois será cinco e etc, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, 15 segundos, esse é o tempo que você tem pra deixar o like nesse vídeo, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, esse é o seu desafio de hoje, ok? E se sobrar um tempinho, obviamente, né? Você pega e deixa um comentário bacana aí pra eu tá vendo, ok? Vai ser importante porque daí eu posso dar coração no seu comentário, né? Então vamos lá, primeiro jogo, gente. O primeiro jogo é batatinha frita, um, dois, três, ok? Vamos nessa aqui, acho que todo mundo já sabe as regras, Acho que todo mundo já sabe as regras, porque decoram pra caramba essas regras, o tanto que eu falei e o tanto que se falou sobre esse jogo aqui, que também é o jogo mais conhecido da série, sem sombra de dúvidas, né? Vamos ver aqui o que vai pegar, meus amigos, o que vai pegar? Vamos ver aqui, ok, né? Ó, você tem dois minutos para chegar ao final. Ok que na série, de novo eu falando, né? Não é só dois minutos, tá? Não é só dois minutos, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai, 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 vai. O que que eu falei? Tipo, eu sempre falei que era cinco minutos, então dava tempo de boa, mas aqui é só dois minutos, né? Então não dá pra vacilar muito. Eita, tem um monte de gente indo de base. Esse aqui, como é só dois minutos, você tem que ir rápido e você ainda tem que prestar atenção pra ser no meio de base, né? E tomar cuidado com o lag, porque quem é brasileiro aqui, nesse server gringo, eita, quem tá nesse server gringo aqui, acaba se lascando um pouco, né? Vamos parar aqui. Ok. Ok. Nossa senhora! Ah, já terminamos. Ok. Nossa, foi mais um de base. Foi mais um de base. Terminamos, tá, meus amigos? Terminamos. É fácil esse jogo aqui. Acho que todo mundo consegue terminar ele suavemente suave, né? Nossa, mais cinquenta segundos. Easy, easy. Foi fácil. O primeiro sempre é fácil. Bruno, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí em diante, vai. Beleza. O segundo jogo é fácil. Eu acho. Sempre que eu falei que foi fácil, a gente passou sufoco. Bora. Vamos nessa. Dez segundos. Dez segundos. Vamos embora. Dez segundos. Dez segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Partiu, partiu, partiu. Parkour agora. Nossa, parkour é sempre complicado. Não, não. Agora eu dou... Ah, não. É parkour sim. É parkour sim. Nossa senhora. Vamos nessa. Bora, bora, bora. Bora. Ué, não era parkour? Acho que atualizou o jogo e não é mais parkour, né? Mas ok. Mas como é um triângulo... Ok, calma. Ah, não. Não, assim não tem graça. Você é zoado, assim é zoado. Calma, calma. Ok. Terminamos. Ah, aqui é só... Fechamos. Isso. Ui, ui, ui. Conseguimos terminar. Beleza. Pô, antes era parkour. Por que que trocou? Era mais da hora o parkour antes. Ah, assim ficou zoado. Porque você não consegue escolher a forma e nem nada. Ah, assim não tem graça. Assim não tem graça. Vamos embora aqui. Ah, são tantas de gente aqui. Vamos, vamos, vamos pra cá. Nossa, um monte de gente vai ser eliminada. Assim é zoado. Eu preferia quando era parkour, hein? Assim, assim tá tipo meio que bugado. Você às vezes não consegue fazer o desenho. Às vezes quebra sozinho. Às vezes, tipo, eu tava fazendo lá o traço, mas beleza. Ainda tava quebrando. Então assim é meio zoado. Eu ainda preferia quando era parkour. Eu não sei, eu não sei. Mas tem gente que prefere o desenho, tem gente que prefere o parkour. Mas eu sou mais entusiasta do parkour, hein? Eu lembro muito melhor do parkour. Tá, vamos lá. Terceiro game. Terceiro game é um pouco mais complicado, né? Ou não? É não, é um pouco mais complicado sim. Bora lá. Por favor, se prepare para o terceiro jogo. Nossa, terceiro jogo é difícil. Ai, cabo de guerra, é? É, acho que é cabo de guerra. Não lembro. É, cabo de guerra, cabo de guerra. Bora, bora. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Nossa, cara, a gente tem alguns minutos só para se preparar. Sério. Vai ser difícil. Vai ser complicado. Vambora. Ok. Cabo de guerra não, gente. Cabo de guerra não, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Vamos lá. Confiança. Acima de tudo. Bora, 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 bora. Agora é confiança acima de tudo. Confiança ou não. Clique no botão e tal. Mude a posição, etc. Já vamos começar. Já vamos, né, gente. Já vamos. O problema é se todo mundo lá do time tiver de autoclique. Aí ferrou. E eu acho que esse modo aqui é mais fácil no celular. Nunca joguei no celular, mas eu acho que clicar no celular deve ser mais fácil, né? Porque você tem mais agilidade e tal. Agora no mouse você precisa ter muita memória muscular. Vamos lá. Puxa, puxa. Nossa, esse negócio aqui, gente, você tem que ficar quebrando o dedo, sabe? A gente vai perder aqui, né? A gente vai perder. A gente vai perder o que eu sei. A gente vai perder. Puxa, puxa, time. Puxa, puxa isso aqui. Puxa, puxa. Ah, não. Eu não acredito nisso. A gente vai perder. Eu sempre fico no pior time. Ah, não. A gente vai perder isso aqui. Perdemos, perdemos. Tá, perdemos. Ok, perdemos. Já perdemos isso aqui. Desde que não tá clicando. Aí, ó. Já perdemos, já perdemos, já perdemos, já perdemos, já perdemos. Ok, aí perdemos. Aí, 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 perdemos. É sempre assim. Eu sempre fico no pior lado no cabo de guerra. Ok, é isso aí, né? Aí, ó. Ganharam, ganharam. Mas também assim, né? Até, ok. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro lobby. É sério. Obviamente, o dinossauro foi muito desfavorecido aqui, né? Porque ele sempre fica no pior time. Obviamente. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez, né? Vamos embora. É isso, é isso. Será que o dinossauro merece mais uma segunda chance? É isso, sério. Vamos, vamos refletir muito aí. Ai, vamos lá, gente. É sério. O dinossauro, eu sinto que, tipo, é... O dinossauro merecer mais uma segunda chance. Porque, infelizmente, a fase que ele perdeu, né? É... Que nós perdemos aqui. É... Não, não tinha só... Não precisava só no esforço dele, né? Precisava no esforço conjunto. E eu ainda acho que tinha gente que não tava clicando. Porque a gente perdeu fácil demais. A gente perdeu muito fácil. Não tem nem como a gente ter perdido aquele jogo lá. A gente perdeu muito, muito, muito fácil. Mas é isso. Será que merece uma segunda chance? Será que não merece? Também, né? A gente pode pegar alguns desméritos aí. Porque também o dinossauro deu umas vaciladas aí. Cheias, 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 ok? Então, queria saber mais a respeito de vocês. O dinossauro merece uma segunda chance? Ou não merece, ok? Então, quem assistiu esse vídeo aqui até o final, Deus abençoe, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. Dá o like nesse vídeo. Aproveita aí e fala o seguinte. Comenta aí se ele merece ou não uma segunda chance, ok? E vamos nessa. Então, é isso. Quem quer também entrar no grupo do Discord, aproveita e entra aí, ok? Então, vamos lá. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, foi. E ooo!